O Bicho Pega O Bicho Pega Porque eu sou é homem Porque eu sou é homem Menina, eu sou é homem Menina, eu sou é homem Quando eu estava pra nascer De vez em quando eu o via Eu o via vai dizer Ai meu Deus, eu queria Que esse cabra fosse homem Cabra macho pra danar Ah, mamãe aqui sou eu Mamãe aqui sou eu Sou homem com H e como sou Nunca vi rastro de cobra Nem couro de lobisomem Se correr o bicho pega Se ficar o bicho come Porque eu sou é homem Porque eu sou é homem Menina, eu sou é homem Menina, eu sou é homem Como sou Cobra Homem Pega Homem Porque eu sou é homem Porque eu sou é homem Menina, eu sou é homem Eu sou é homem Eu sou homem com H E com H sou muito homem Se você quer duvidar Olhe bem pelo meu nome Já tô quase namorando Namorando pra casar Ah, Maria diz que eu sou Maria diz que eu sou Maria diz que eu sou Sobe com H e como sou Nunca vi rastro de cobra Nem couro de lobisomem Se correr o bicho pega Se ficar o bicho come Porque eu sou é homem Porque eu sou é homem Menina, eu sou é homem Menina, eu sou é homem Como sou Nunca vi rastro de cobra Nem couro de lobisomem Se correr o bicho pega Se ficar o bicho come Porque eu sou é homem Porque eu sou é homem Menina, eu sou é homem Menina, eu sou é homem Nunca vi rastro de cobra Nem couro de lobisomem Se correr o bicho pega Se ficar o bicho come Porque eu sou é homem Porque eu sou é homem Menina, eu sou é homem Menina, eu sou é homem Nunca vi rastro de cobra Nem couro de lobisomem Se correr o bicho pega Se ficar o bicho come Porque eu sou é homem Porque eu sou é homem